Olá, meus amores! Tudo bem? Gente, vou começar o vídeo hoje toda descabelada, porque eu acabei de chegar do braço. Meu Deus do céu! Outlet em Orlando é pros fracos, viu? Porque os fortes vão cabelar no braço e encontrar todas aquelas promoções de produtos. Por isso que eu tô com essa cara de acabada. E eu gravei um tour lá, gente. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa bastante like nesse vídeo, porque eu não consegui ver tudo que eu queria ver e pretendo fazer uma continuação amanhã lá no Canindé. Então já deixa bastante like pra mim, porque se vocês gostarem, eu vou continuar a gravação amanhã, tá bom? Nem sei se eu tô olhando pro buraco certo aqui do negócio. Vamos acompanhar meu tour comigo, gente! Aqui, gente, foi loja de criança. Por quê? Porque a gente olha primeiro as coisas pros filhos, né? Depois a gente olha pra gente. E eu tô encantada com a quantidade... Oi, filha! Com a quantidade de roupa infantil que tem aqui. Uma mais linda que a outra. Só que o problema é que não tá dando pra ver preço. Eu vou deixar aqui na tela o endereço aqui pra vocês, tá? A Belinha tá encantada. Olha essa blusinha de cachorro em mil. Gente, será que dá pra ver o preço em alguma delas? Olha que gracinha esse conjunto. Só que não é muito barato, não. Tá tipo R$95,00 no varejo. Mas eu amei. E olha esses vestidos, gente. Olha que coisa mais linda. Eu quero aqui, olha. A Isabela quer tudo. Olha isso. Esse aqui. Eu gostei desse da Masha. Ah, jaquetinhas. R$60,00 essas. Gente, eu tô meio por fora de preço aqui no Brasil. Vocês acham caro? Eu não acho, porque se eu convertei pra dólar, isso é menos de R$20,00. Então, pra mim, tudo em dólar é mais barato. Esses vestidos chiques aqui, aqui tá pra ver os preços. Tão na faixa de R$130,00, mais ou menos. Esses que eu mostrei aqui. Ó, aqueles lindão. O que vocês acham dos preços? Gente, tudo bem que a gente veio aqui pra ver roupa, mas tem uma loja enorme que chama Soneda, que fica na Rua Oriente, que ela é uma perfumaria gigantesca. Eu não vou fazer turnê-la, porque a gente vê, assim, tipo, focada mais nas roupas mesmo, sabe? Mas ela é gigante. Tem muita maquiagem aqui também. Maquiagem, esmalte, tudo que vocês imaginam de perfumaria. Você gostou dessa bolsa de criança, filha? Mamãe também achou bonita, só que tá R$52,00. Olha, tem carteira! Bolsa de adulto. No Alpras Shopping. Nossa, é muita, muita, muita loja. Eu não sei nem o que que olhar de tanta coisa, mas uma coisa que eu já percebi, ó, que minha mãe tá olhando ali, ó, que tem muitas, muitas blusas, muitas coisas, assim, de pelinho, sabe? De inverno. E tem também essas blusas com... Como é que fala? Com pérolazinha, assim, sabe? Em tudo quanto é lugar tem essas blusas de pérolazinha, que eu particularmente acho linda. Olha isso. R$25,00. Super barato. Super. E, assim, não tem nome de loja. É, assim, andando aqui no meio do Alpras que a gente encontra. Eu achei uma coisa que eu tava procurando, ó. Essa Stephanie Loja tem esse tipo vestido que parece camisa. Eu gosto muito, gente, porque eu tenho um popozão, sabe? Eu gosto de usar coisa comprida mesmo pra esconder. E eu vou bem dar uma olhada nisso aqui. Vou ver os preços. Olha esses conjuntinhos, gente, de cropped com saia longa. Olha que coisa mais linda. Tem vários aqui. E tem macaquinhos também. Uma loja de conto, um monte de roupa de verão e a outra, um monte de casaco. Essas blusinhas assim. Olha que lindo. Olha, muitas blusas dessas, assim, com pérolazinhas, olha. Tudo muito quentinho, tudo muito bonitinho. Essa xadrez eu não sou muito chegada, mas tem muita gente que gosta, ó, compridona. R$30,00. Era o preço que tava aquela que eu tava querendo ver o preço, sabe? Só que eu queria sem ser xadrez. Olha as blusas de lança. Aqui dá pra ver mais de pertinho, ó. Com as pérolasinhas. A maioria tudo com pérola. R$28,00. E olha a quantidade de casaco e estilo sobretudo pra esse frio, gente. Ó, esses daqui. R$120,00. Lindos. Tem de todos. Olha esse. Esse aqui também é R$120,00, moço. Olha, super qualidade, porradinho. Adorei. E olha o que a gente mais encontra. Algum do teu nome? Essas blusas de pelo, assim. Eu gostei desse aqui. Achei fofo. Olha. Então, igual aquele vermelho que eu tava provando. Olha, bem bonito isso. Adorei. Eles não colocam preço, né, gente? A gente tenta descobrir depois pra vocês. Muitas blusas de pelinho. Nossa. Muita roupa de frio aqui. Frio não dá pra passar, porque tudo é barato. Olha, cada casacão. R$70,00 essas jaquetinhas aqui, ó. Infelizmente, gente, ó, tudo fica no Albrecht Shopping. Eu não tenho como mostrar o nome de loja, porque não tem. Simplesmente não tem. São boxes, entendeu? Mas aqui vocês encontram tudo. Eu tô indo aqui pra andar de cima do shopping, gente. O que eu tô achando... Eu tô impressionada, porque na rua eu não tive muita paciência, gente, sabe? De andar pra olhar, porque é muita coisa, muita muvuca. Mas esse shopping aqui, posso cair. Esse shopping aqui, ele é bem tranquilo. E, tipo assim, bem organizadinho. Então, são vários, ó. Pode olhar lá embaixo. São vários boxes que tem aqui, com roupas. Alguns tem nome, outros não. Mas, é... São bastante boxes, ó, tá vendo? Tipo feirinha da madrugada, ó. Que tem todos esses estilos de roupas que eu tô mostrando pra vocês. Tem até praça de alimentação aqui, gente. Com McDonald's e tudo, ó. Isso no andar de cima do shopping. E, ó, como eu falei, é tudo box, tá vendo? Box com vestido, com as roupinhas, com tudo. Pelo que eu tô vendo, a parte de cima desse shopping, ó, ela é muito focada pra tamanhos grandes, ó. Tipo extra-large, sabe? Eu não sei como é que chamam aqui no Brasil. Mas, tem muita roupa, assim, muita loja pra tamanhos grandes. Pra quem tem dificuldade de encontrar, olha ali, ó. Tem muitas que estão fechadas, mas a maioria, ó, tudo pra tamanhos grandes. Vestido, saias, essas coisas. Na parte de cima do shopping. Todas as lojas que eu vi aqui no andar de cima, gente, são pra tamanhos grandes. Todas as lojas, ó. Tem desde roupinha de verão até casaco grande, vestido. Tudo pra tamanho grande. Achei bem interessante isso. Em cima, tem uma loja só de lenços e cachicoais. Só de lenços e cachicoais. Esses de lãzinho, assim, no varejo 13, no atacado 12. E aí, tem os mais fininhos, assim, que no varejo sai 12 e no atacado sai 10. De tudo que é modelo que vocês imaginam. É uma parede inteira, só disso. E a loja lá dentro, minha mãe já entrou. É enorme. É enorme. Olha isso. Tudo de acessórios. Gente, nossa, eu entrei. É muito chaveiro. Nossa. Muita coisa de cabelo. Muita coisa de cabelo. Olha a quantidade de coisa de cabelo. Muita coisa. Eu gosto de faixinha. Eu vim aqui olhar faixinha. dos 5 reais as faixinhas, gente. Tem 4 por 10. E ali tem de 4 por 10. Muitas. Quero um protetor de orelha. A Isabela quer um protetor de orelha. Olha, gente, um monte de calça de... desses tecidos, assim, ó. Que parece couro. 30 reais. Que bacana. Tem vários modelos de várias cores. Vou comprar pra mim. Ó, o que eu vi muito aqui em lojinhas, gente. Esses sortinhos e essas fainhas que imitam couro também, ó. Tá vendo? Quando a gente acha alguma coisa de verão é algo nesse estilo. E tudo na faixa de 25, 30. Tudo nessas lojinhas, ó. São tudo balcões, assim, ó. Muita roupa de frio. Muita roupa. Muito coletinho, ó. Tá vendo aquele ali, ó? 35. Muitos casacos. Esses casacos, assim, tão sobretudos na faixa de 120. Ó, tá vendo, ó? Tem muitos balcãozinhos, assim, específicos com essas roupinhas, assim, que imitam couro, ó. Calça, sainha, shortinho. Tudo que tá super na moda, assim, agora, né? Eu não uso muito, gente, mas tem muita gente usando e tem bastante aqui. Isso, apaixonei. Aquela blusinha aqui. Esse aqui eu consegui ver o box, gente. É 196217, ó. Muitos louquinhos bonitinhos aqui, ó. Tem macacão, tem tudo. Tem até sortinho, assim, de pérolazinha, ó. Vintão também, gente. Tá bonitinho. A moda agora, pelo visto, é pérola, né? Tudo tem pérola. Pérola ou couro. Ou esses pelinhos aqui de frio. Esses blusão comprido. Nossa, gente. Quanto casaco lindo. Tudo na faixa de 100, 120. E uma coisa que eu fiquei impressionada é como tem moda tamanhos grandes aqui. Pra quem tem dificuldade de achar, como tem. Olha essa loja. 100% top importador e distribuidor. E coisa de couro. Todos os modelos. E pérolas. Muitas pérolas. Porque as lojas ainda não se decidiram é se tem roupa de inverno ou roupa de verão. No caso aqui, vestido de verão. Eu adoro roupa assim, gente. Eu adoro roupa assim. É muito meu estilo. Muito bonito ser vestido. Tipo, na faixa de 30, 40 reais. Olha que lindo, mãe. Eu adoro roupa assim, gente. E aí Eu adoro roupa. E aí A outra coisa que estão usando muito São essas blusinhas de rendinha Por baixo das blusas de frio Tem bastante aqui também Olha a quantidade de bores que tem aqui Muitos, muitos, muitos bores Que lindo 30 no atacado e 35 no varejo Tem de todos os tipos que vocês imaginam De renda, sem renda Olha aqui Muitos bores E tudo no mesmo shopping Eu gostei desses daqui Achei lindinhas Vou pegar um aqui Olha só 35 Tem de todas as cores Vários modelos Com manga, sem manga E todos o mesmo preço Muito conjuntinho aqui Eu estou no mesmo shopping Só que eu estou do lado de fora Eles pegam esse shortinho Essas sainhas de couro Que está na moda E vão montando conjuntinho De blusas e saia Que fica bem lindo também Gente, olha que legal Tem uma loja da Hering Aqui na Rua Oriente E tem muitas peças em promoção De R$50,00 por R$29,00 Essas cachaias femininas Olha esse daqui Que lindo Esses casacão Deixa eu ver o preço Eu já estou segurando Minhas sacolinhas aqui Depois eu mostro Quanto tem esse casaco aqui, moça? Quanto está esse? Olha, R$159,00 Que lindo E tem vários coletes Nossa, R$109,90 Tudo da Hering, gente R$109,00 Esse que minha mãe está mexendo Muito bonito Sério mesmo E o preço eu achei que está super bom Porque a Hering Eu gosto, né? Dessa marca Olha que legal Sobretudo vermelho Quanto está esse vermelho, mãe? R$100,00 R$99,90 Da Hering Lindo Adorei Olha essa Que minha mãe está olhando Quanto? R$79,90 Só que assim Não tem troca É feminina? Linda Olha, tem essas daqui Tipo militar Muitos coletinhos Nossa Olha esse preto Só que esse não está barato Gente Está R$279,00 Mas é lindo Morri Que tem a Hering Aqui no Blas, gente E não é só dessa loja não Tem várias, viu? E no caso Tem o feminino E tem o masculino A loja é imensa Tem o lado masculino Que também está cheio Das promoções Minha mãe está lá Futucando, ó E tem Ela está futucando Para dar de presente E o lado feminino E o lado feminino Está muito bonito Muito bonito Vou deixar o endereço Aqui na frente, tá? Olha que lindo Esse masculino Aqui, ó R$119,00 Esse Por dentro É tudo fofinho Ó É fofinho mesmo Olha, as camisas Gente, femininas Estão R$29,90 E tem shortinhos Aqui também Vamos descobrir o preço Gente Os shortinhos Estão marcando R$59,90 Só que eu acho Que está tudo em promoção Por quase 50% Do desconto Porque as camisas Estão marcando Também esse preço Na etiqueta Só que estão R$29,90 Entendeu? Então os shortinhos Eu acho que estão Todos esses preços também E eles são daqueles Mais larguinhos Soltinhos Que eu gosto Lindos Tem muitos Tem de tudo aqui, gente Gostei dessa loja Vou deixar o endereço Aqui no bloco de informações Tá? E é isso aí, gente Acabei de chegar Com essa cara de acabado Que vocês já viram No começo do vídeo E, como eu falei Não esquece de deixar Aquele like Se vocês quiserem A continuação amanhã Que amanhã Eu vou para as bandas Do Canindé E filmo mais coisas lá E como eu pretendo Postar esse vídeo Ainda hoje Vão deixando aí Nos comentários O que vocês querem Que eu veja aqui Porque Outlet de Orlando É para os fracos Os fortes Vão camilar no braço A gente volta amanhã Para mostrar mais coisas Então não esqueça Do seu joinha Não se esqueça De se inscrever no canal E me seguir lá Nas redes sociais Que eu dou spoiler De tudo Vou mostrando Muito mais coisas Por lá para vocês também Tá bom? Todos os links Estão aqui na descrição Do vídeo Beijo enorme Para vocês E fiquem com Deus Adiós